Cortes da live, não teve introdução Já era tarde da noite Eu estava esperando ônibus para ir pra casa Não havia ninguém pelas ruas E isso me deixava ansioso Eu queria ir embora logo Para assistir a live do Edinaldo Pereira Que ele fazia todas as noites Pensei em ir embora a pé Mas talvez demorasse mais do que esperar pelo ônibus E enquanto eu pensava Alguém chegou e se sentou do meu lado Ele olhou Esse daí é aquele cara lá do Stranger Things Esqueci o nome dele agora Mas é um dos personagens lá O cara que dubla um dos personagens lá dizendo Você não parece bem Eu tô bem Só quero ir embora Não, peraí E agora que eu reconheci Eu acho que eu reconheci Cara, esse daqui É aquele que fez o Marsh McFly? Ou não? Os dois são? Ah não, eles são? Ah, é verdade Nada a ver, caraca O Marsh McFly Caraca, me lembrou Se bem que me lembrou um pouquinho Mas esse rapaz também é, né? Da do... Aí cara, acabei de falar o nome da série Meu Deus do céu Enfim, deixe quieto Vamos lá Vamos lá Caraca, nada a ver Agora que eu lembrei do cara Meu Deus do céu Pereira Ele pareceu não gostar do que falei Então fiquei em silêncio Mas logo ele diz algo Edinaldo Pereira? Esse cara não é nada É um fraco Você tem que aceitar o amor de Shrek Ah não, não, não Pera aí, mano Não, não, não Não, não De novo não De novo não, mano Pô, já vi alguns vídeos nesse canal aqui Sempre que esse negócio do Shrek, cara Puts, mano Não sei quando o Shrek aparece É pra fazer alguma brincaragem, mano Ai, ai, ai do céu Fiquei sem palavras Ele sim é um Deus de verdade Você aceita o amor dele? Não Isso é loucura Shrek nem existe Então eu não tenho escolha Ele começa a rezar Shrek Aqui tem um herégeo que recusa o seu amor Não acredito Eu achei que ele estava ficando louco de vez Mas uma luz verde toma conta daquele lugar Então Shrek aparece na nossa Ah não, mano Não vai botar o cara pra mamar, não, né? Coé, mano Só vai botar o cara de bruxo, mano Coé Gente, eu fiquei muito assustado Aquilo tudo nem parecia real Aqui está o herégeo, Shrek Você Você não aceitou o meu amor? Ah, eu Agora vou te quebrar na porrada Quando o Shrek ia começar a me espancar Alguém o derruba no chão Oh, meu Deus É Edinaldo Pereira Nada mal, Shrek Mas você usou 100% do seu poder E agora vou usar 0% do meu Com apenas um golpe Edinaldo derruba Oh, my God E o ban do universo Banido Ainda faz a corrigia do Naruto, mano É coé Obrigado por me salvar, Edinaldo Eu te devo minha vida Nunca vi tamanho poder Me perdoe, Edinaldo Quero apenas adorar a você Fico feliz em ganhar mais um inscrito Agora vou cantar pra vocês Ai Edinaldo materializa um teclado E ao som de What is the Brother Ele faz um lindo show para nós Aquele foi o melhor dia da minha vida Se tu tá dizendo, né Bom, pelo menos Como é que eu posso dizer Não teve sacastragem nesse episódio Porque geralmente quando o Shrek aparece Acontece umas coisas bizarras O cara tem que ficar de bruxo Com a bunda levantada E o Shrek dando todo o amor dele Pra aquela pessoa que geralmente é do mesmo sexo que ele E fica o negócio assim meio Tá ficando doido, mano Então assim, é isso Esse daí foi o Drama TV Essa foi a história um pouquinho menos pesada Entre aspas Não sei bem o que é pesada Mas foi a história menos bizarra Que eu quero dizer, tá ligado Mas é bizarra do mesmo jeito Mas é menos bizarra até agora que eu vi Bom, é isso Vou deixar o link na descrição Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar